O ano era 2010. Na noite do dia 28 de dezembro, os usuários do site SMW Central, que se trata do maior site relacionado a Super Mario World do mundo inteiro, se depararam com uma thread bizarra feita pelo usuário Adam, aonde ele relata uma história perturbadora por trás de uma home hack muito estranha e muito peculiar do jogo Super Mario World pra Super Nintendo. Essa história, obviamente, acabou viralizando e se espalhando na internet, porque ninguém sabia exatamente o que diabos estava acontecendo e se aquilo que fora relatado era, de fato, real. E hoje, senhoras e senhores, mais de 13 anos depois dessa postagem nesse fórum aí, estamos prestes a nos depararmos aqui com uma recriação em formato de analog horror desse jogo perturbador e bizarro, também conhecido como Mario. Pois é, meus queridos e minhas queridas, como muitos de vocês devem saber, eu já tenho um histórico de longa data aqui com essa história, não somente por ter postado ela lá no ano de 2012 no meu blog Creepypasta Brasil, como também por já ter trazido essa home hack misteriosa diversas vezes aqui no canal. E hoje, galera, nessa ocasião mais do que especial, eu estarei revisitando essa história misteriosa aqui, neste vídeo, exclusivamente para os membros desse canal. Então, muito obrigado mais uma vez por estar assinando e lembrando que esse conteúdo é exclusivamente seu. Então, eu espero que vocês aí aproveitem bastante e, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto para este vídeo. Muito que bem, senhoras e senhores, Mario.wmv Analog Horror é o nome do vídeo que estamos prestes a ver aqui. Esse vídeo foi postado por um canal chamado The Mr. Man, e, sim, eu sei que o nome é bem engraçado, mas, enfim, eu tenho certeza que esse vídeo não vai deixar de ser perturbador. Então, vamos ver o que ele fez aqui de diferente para incrementar e, obviamente, se diferenciar da clássica história da internet aí relacionada a Mario, que deu pesadela a muita gente e a mim incluso também, né? Então, vamos começar aqui. Já temos uma estética toda cagada de VHS, parece que está sendo gravada, sei lá, para uma lâmpada, tá ligado? Opa! Volta, 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 que já teve coisa ali, velho. Nossa senhora. Meu Deus, eu sei que não faz bem se assoprar cartucho, mas assopra essa bosta. Para ver se melhora um pouco a imagem, tá ligado? Mas piscou alguma coisa na tela, peraí. Tá, ok. Mario. E, literalmente, tudo, todo o resto saiu da tela, tá? O que eu acho interessante, porque, bom, na história original e na Home Rec original, você não tem essa tela com Super Mario World e o ano lá da Nintendo, basicamente, né? O ano de origem do game e tals. Você só tem isso aqui. Então, meio que isso está oculto dentro da tela de título, que eu já achei um acréscimo interessante aqui. Nossa, a música toda... Meu Deus, que susto! Eu pausei bem na hora. Eu pausei porque eu ia ler o bagulho, só que eu pausei no meio do susto. Calma aí. Bem-vindo. Essa é a terra dos dinossauros. Nessa estranha terra, nós descobrimos que a princesa Toadstool, é a princesa Peach, mas é o pior nome possível pra essa princesa aqui, tá ligado? Toadstool, nome de bosta, está desaparecendo novamente. Parece que o Bowser está... Bom, está por trás disso de novo. Provavelmente, nessa piscada, deve trocar o Bowser por Mario, que é o que tem na história original, né? Sim, de fato. E sumiu até tudo que estava na frente, ó. Até troca o cenário e tudo mais. Que doideira isso aqui, né? Isso aqui é louco. Oxi, por que aqui? Tá, eu achei que tinha quebrado o vídeo por um momento. Tá. Beleza, então parece que o verdadeiro significado do game, né? O que ele quer passar, está mais escondido do que na cara, né? O que vai ser interessante de ver. Ai, que música gostosa. E eu acho que na versão original não tem música, se eu não estou enganado. Eu prefiro que não tenha música, do que ter essa música toda cagada aí. Tá. A fase está rolando normalmente. E, se eu não me engano, na Curpass original não tem inimigos, tá? Eu posso estar enganado. Já faz um bom tempo desde a última vez que eu dei uma olhada nessa história aí. Nessa rum hack e tal. Mas, eu tenho quase certeza que... Ai, caceta! Nossa, eu pausei sem querer de novo. Exatamente. Exatamente assim. Eu acho que minha memória não estava tão errada assim, né? Até a moeda de Yoshi você não consegue pegar, velho. Ponto de dica. Eu te odeio. Eu não tenho... Eu amo essa ponta de dica, velho. Ai, meu Deus do céu. Agora você não pode mais pegar as moedas do Yoshi. Olha que coisa bonita, velho. Isso definitivamente é uma ótima dica. Inclusive vocês aí que jogaram Super Mario World na época. Na época vocês também passavam batido por esses botões aí. Eu quase nunca batia. Pra mim era só um jeito de você usar como plataforma, tá ligado? Mas tem umas paradas bem interessantes ali. Tem a flor que... Bom, ficou escondida ali em cima, né? Fora da alcance, né? No jogo original você consegue subir nas plataformas. Ai, não tem plataforma, então sempre chora, Mario. Senta e chora que agora a hora é sua. Eu não sei explicar, mas a música tá muito desafinada, tá ligado? Parece um peido de véia de 90 anos, cara. Com diarreia. Isso aí, pessoal. Nunca mais volte, tá? Agora o jogo já tá começando a mostrar o que ele veio. Nunca mais volte é o nome da fase, tá? Pera aí. Apareceu alguma coisa aqui atrás ou é uma impressão minha? E detalhe, você reparou nisso aqui, né? Não tem mais mapa. Só tem o primeiro mundo, tá ligado? Literalmente só tem isso aqui, velho. Só tem um fantasma ali, perdido no meio da água. Não, pera aí, pera aí. Eu não tô ficando maluco, né? Ai, meu Deus, é o rostinho. Ai, é o rostinho. Se você não sabe que rostinho que é esse, pode ficar tranquilo que você vai saber logo menos, tá? Esse rostinho, velho. Nossa, que bizarro ele aparecer pra ficar stalkeando a gente ao longo do game, né? Normalmente ele nem aparece no jogo, né? Ele só aparece nos arquivos lá, quando você pega o jogo. Tipo assim, eu explico pra vocês depois, tá? Não vamos colocar a carroça na frente dos cavalos, né, filho? Não sei se essa é a frase certa, mas dane-se. Ok, só flipando. Mario World. O poder do botão que você apertou vai se transformar tal, 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 tal. Seu progresso também será salvo. Aquele Mario World que tá escrito ali em cima, ele é diferente do jogo original. Se não me engano, acho que só tá escrito Mario ou alguma coisa assim. Mas... É uma pequena diferença, mas é uma diferença ainda assim que foi listada na Creepypasta, na história, né? No relato. Então é um ponto que é interessante a gente trazer aqui. Só que eu não sei se esse é o que tá no original ou se o outro é o que... Enfim, dane-se. Isso aí é irrelevante. Aí o Mario peidou na ilha. Acabou com tudo. O fantasma até foi embora e falou Ah, vou ficar aqui não, nem a pau, velho. Vou lá pegar o pregador pra botar no nariz, filho. Na narina. Bom, tô falando pra nunca mais voltar. Aí não tá mais escrito Yoshi's House, só Yoshi's. E não tem mais nada. Nossa, a música começou por um frame lá, tá ligado? Yoshi... Oxa, aí é Yoshi's House? Tá, o cenário tá diferente. Pera aí que esse cenário tá bem diferente, cara. A fase normal, obviamente, não tem esse cenário e nem... Se não me engano, acho que nem a versão da... Da Home Hack, né? Hooray, obrigado por me resgatar. Meu nome é Yoshi. Para resgatar os meus... Eu fui... Tava resgatando meus amigos, mas o Mario me prendeu dentro desse ovo. Mario. Pode passar batido, mas não é o Mario que prendeu ele aqui. No jogo original, é o Bowser, né? Eles trocaram pra Mario, né? Esses detalhes você tem que prestar atenção pra não passar... Pode parar, pô. Então morre. Então morra você. Morra você e morra você no jogo também. Mas tem algo que eu posso fazer para mudar a sua mente? É, diálogos enigmáticos. No que será que isso aí tá se referindo, né? Boa pergunta, não sei. Se isso vai explicar melhor ou não, eu não sei. Mas a música também tá bem desconfortável. Não tem folha nenhuma. Eu tenho certeza que a versão da Home Hack não é essa a versão da fase, cara. É uma versão mais escura, isso aí. Ponto de dica. Essa é a maneira covarde de você sair fora, né? Será que você me entende, né? Bom, enfim. Acho que eu não preciso explicar o que esse texto quer dizer, né? Tá. Ah, eu achei que ele ia subir pra pegar a moeda do Yoshi, filho. Então vai embora. Então dane-se, vai embora. Não tem nem cano pra você entrar no submundo aí. Nada, absolutamente nada, filho. Até o Mario tá triste, tá dando uns socões na cabeça do Yoshi. Aí, passou. Beleza. Pelo menos foi o Yoshi, né? Pelo menos não foi 17. 17. É, moço, é, moço. Ah, se lascar, velho. Vou nem cantar isso aí pra não trazer zica, velho. Tô tão feliz hoje, não vou zicar a minha vida, não. Ok. Yoshi's Island 7? Eu não lembro se esse... Ai! Meu Deus do céu, até o alarme tocou aqui, mano. Tomei um double source. Tá. Essa é a carinha. Isso aqui não tem na Home Hack original. Não tem na versão original isso aqui. Vai embora, vai embora. Só se ignora. Aí, sumiu. Foi embora. Foi embora também o rostinho. Vai embora. Só, só... E finge que você não viu nada. Finge que você não viu nada. Sai agora. Ih, a música desfantasma, velho. Na Home Hack realmente não tem música nenhuma, eu lembro. Não tem música. É um silêncio que dá até um desconforto. Ah, e agora é a música da Ghost House do Super Mario hoje, né? E agora não tem água embaixo, não tem peixe, não tem nada, irmão. Tu vai ter que por conta própria ou por plataformas invisíveis. Morreu. Ô, louco. É, eu acho que você não deveria morrer. Ih, a carinha... A carinha lá só está o queando, mas na plataforma, mano. Oi, moço. Tudo bom? Vem sempre aqui? Eu tô em paz. Eu só tô assistindo. Não tô jogando. Não tô jogando. Não me culpa. Não tô jogando. Não me assusta, por favor. Fica de boa. Fica de boa. Caraca, mano. Quando vocês souberem a origem desse rosto, vocês vão ficar muito desconfortáveis, cara. A suposta origem do rosto, né? Mas vocês devem estar percebendo que é um rosto, né? São dois olhos, um nariz e uma boca meio que aberta, assim, né? Só que algo de errado não tá certo. E aí, filho? Vai ficar me stalkando durante quanto tempo? Eu vou peidar de medo. Eu peidei. Vocês não ouviram, mas eu peidei. Peidei baixinho, mas peidei. E aí? Acabou o jogo? Pode desligar? Pode arrancar a fita fora e queimar na lareta? Oxi! Ele pulou e foi pro castelo. Nem terminou a fase. Tudo bem que não acontece nada demais lá. É só umas plataformas que voam e o cara termina a fase, né? Isso tem na Creep Pass original. Essa musiquinha. Você não acha que você causou problema o suficiente? E isso que tá no teto... Todos os botões são a mesma coisa, tá? Só um detalhe pra vocês. Isso que tá no teto mata, tá? É meio que um ácido, assim. É insta-kill. Você pulou, é insta-kill, filho. Nossa. Bateu alguma coisa na parede ali, velho. Tá. E agora é a parte que vai descer os esmaga-esmaga do teto, né? Ou não? Ah, não. Não tem. É verdade. Não tem chão. Não tem nada. Você só vai passar até o final lá. É tipo um... Um auto-scroll ferrado, velho. Pelo menos agora o Mario tá preparado, né, filho? O Mario está mais do que preparado, cara. Eu nem lembro se na história original você conseguia pegar power up, tipo a Fire Flower, essas coisas. Acho que não. Acho que você não pegava nada, velho. Meu Deus. Tá. Apareceu alguma coisa ali atrás, velho? O que foi aquilo que apareceu ali embaixo? Nossa, parece uma entidade, uma espécie de Slenderman. Bronzeadaço até o talo, velho. Meu Deus do céu. E agora o boss... Tá, isso é desconfortável. Você vê esse boss que já tem um cenário escuro. Esse chefe é o chefe que eu mais me sinto desconfortável jogando, porque o cenário é tudo escuro, e tem fogo em volta, e o bicho é chato, e, cara, com esse rostinho de fundo aí não dá pra você ficar menos confortável. Parabéns, Mario. Você assassinou em frente de uma pessoa assassinada no fundo. Parabéns. Agora vai chegar a hora que o fio chora e a mãe não vê, velho. Vai vendo. Que aí vocês vão entender um pouco do que diabos é esse rosto aí. Vai lá, Mario. Faz a boa. Bom, pelo menos não vem de amp-scara aí, né? Olha. Caraca, ficou tudo escuro. Não consegui nem ler. Obrigado, não consigo ler. Deixa eu voltar pra mostrar pra vocês aqui, porque o bagulho é perigoso. Perturbador. Olha o texto que aparece. Normalmente, quando você destrói um castelo, aparece um textinho embaixo pra dar continuidade na história. Olha o que aparece aqui. Vítima 1. Os olhos, no caso, os globos oculares, não conseguiram ser encontrados. A vítima foi encontrada no seu tapete, a causa da morte desconhecida, marcas de mãos em lugares identificáveis e tudo mais. E tá dando uma descrição de um corpo, de um cadáver, literalmente. E aí você começa a associar com a foto, né? Porque a foto desse rosto não tem olhos. É só um buraco. São dois buracos aqui, tá ligado? Então parece ser uma espécie de descrição de um cadáver, né? Aqueles relatos policiais e tudo mais. E uma foto do corpo encontrado, tá ligado? Uma foto da galera lá que faz esse trampo, mano. Ou seja, ser fecha, tá ligado? E tem agora um quadradinho ali na frente. Nossa, tá dando desconforto desgraçado. Aí, ó. Ele veio dar as caras. Pelo menos o que sobrou da cara. Brincadeiras à parte, eu não sei se isso é de verdade ou não. Espero que não. Eu prefiro pensar que não, que é só pra dar terror. Mas esse tipo de coisa acontece, né? Dá pra ver até o cabelo, assim, do lado, tá ligado? E esse rosto, inclusive, essa imagem que vocês estão vendo, isso tem relação com a história e a RunHack original. A pessoa em questão, se eu não me engano, ela pegou o arquivo ou alguma coisa do arquivo, né? Um código binário, alguma coisa. Ele achou algum código binário e ele conseguiu jogar numa parada que converte pra imagem. E a imagem que deu foi isso daqui. Foi essa imagem aqui. Então o cara ficou enxofo. Que merda é essa, tá ligado? Só que isso não aparece na RunHack em si, né? O cara viu isso por fora da RunHack. Só que agora tá dentro do game, velho. Bonito de morrer. Literalmente. Nossa, essa imagem, velho... Essa imagem me dá um desconforto muito grande de olhar, velho. E eu sei o que você fez. Eu acabei de comer um arroz com feijão e frango. E farofa. Foi isso que eu fiz. E eu gravei outro vídeo. Não, tô brincando. Vou deixar rolar aqui, velho. Eu não fiz nada, moço. Eu só estou de telespectador aqui, tá? Culpa o dono do canal aí. O The Man... Man, 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 temem. Você esqueceu o nome do canal. Aqui, ó. Dá pra ver o restante agora. Marcas de dedo identificáveis foram encontradas ao longo do corpo, né? Durante todo o corpo. Durante não, né? Sobre todo o corpo. E o quadradinho branco era a bandeira. Agora que eu vi. Eu sou um idiota. Volte. Agora é a última fase. Donald Plains 1. Agora parece que o jogo voltou ao normal, né? A musiquinha e tal. Só não tem o mapa. Mas a música tá normal. Começou com a música de morte. Não tem como sair daqui. Voe. Pô, meio controverso, né, meu nobre? Você é meio hipócrita, né? É. Pois é. Pra vocês que conhecem o Super Mario World, aquela era a fase original onde você pegava a pena e saía voando, né? Com a capa. Mas não tem capa. Agora você só foi teleportado pra esse mundo bizarro com essas portas que você não consegue acessar. E aquele rosto de fundo não tinha no jogo original. Tem só agora, tá? Bizarro pra caceta, mano. Só que aí, no caso, ele vai achar uma passagem... É, ele acha uma passagem secreta. E vai simplesmente pra um... Um beco sem saída, tá ligado? Tem um chão escondido ali embaixo. Ele dropou e foi-se. Aí, no caso, a um hack acaba aqui. Trava o jogo, você fica travado aí. Vamos ver se vai ter mais coisa, né? Porque tem mais um minuto de vídeo. Tá. Essa é a tela do emulador do Super Nintendo, né? Emulador clássico. Ele saiu. Pra você ter um minuto de vídeo, é porque tem história pra contar, moço. Vambora. Onde que o Mario foi? O Mario veio aqui, ó. Ó, ele saiu aqui, ó. Ó. Saiu aqui dentro. Hã? Ele tá dando zoom? Eu conheço esse efeito sonoro. É o efeito sonoro de clique. E é lá o Mario! É o Mario, véi! Tem um mini Mario ali. Preso. Nesse void, sem fim. Foi essa criatura que apareceu ali embaixo, véi. Que diabo de bicho é esse, mano? Que bicho feio das gramas é essa? Tá maluco? Nossa, isso é bizarro, né? Me encontre, me encontre. Me encontre, me encontre. Esse me encontre, eu acho que é da história original também. Mas, felizmente, esse jump scare não foi tão pesado quanto eu imaginava que seria um jump scare de final de jogo, tá ligado? Mas, ó. Tem muitas coisas pra falar. Mas tudo vai se resumir em uma palavra. Fantástico. Na minha humilde opinião, senhoras e senhores, essa pessoa em questão pegou uma história que já era bem desconfortável, bem bizarra, e conseguiu dar uma incrementada a mais pra ela ficar um pouco mais interessante, por assim dizer, né? O que, assim, honestamente eu sei. Tem gente que provavelmente não vai gostar disso aqui. Porque a história original por si só, ela é interessante porque ela é muito misteriosa, assim. Ela é muito sozinha, você se sente sozinho no jogo, você não sabe o que aconteceu, você entende que o Mario tem uma certa parcela de culpa lá, como se ele tivesse, sei lá, assassinado uma pessoa, ou causado discórdia, o pessoal não quer ele lá. Isso fica claro pelas mensagens lá, das dicas que ele pega. Mas, cara, isso aqui implementou, colocou meio que uma camada nova, assim, de terror e bizarrice em cima, que meio que deixa ele um pouco mais atualizado, essa creepypasta, tá ligado? Mas, honestamente falando, eu continuo preferindo a original, simplesmente pelo seu tom de mistério, suspense, e de que você não sabe o que diabos tá acontecendo, tá? Então, a original ganha nesse quesito, mas isso aqui eu achei bem legal, bem bacana, muito bem feito também. Então, meus parabéns pra todos os envolvidos aí. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, exclusivamente para vocês membros aqui do canal, tá? Inclusive, estou passando aqui agora, na tela, o nome de vocês aqui, para que vocês possam ver aí o nome de vocês passando. Opa, tudo bom? Tudo bom? Beleza? Enfim, muito obrigado de coração por toda a força que vocês têm me dado. E, com isso, eu vou me despedindo por aqui, senhoras e senhores. Um beijo pra vocês. Valeu, falou até mais. É nóis e... Tchau! Tchau!